Ao nascer do dia até o pôr do sol Eu quero estar contigo sem olhar pra trás Estamos reunidos em uma só voz E cantar pra o mundo que Jesus habita em nós Eu vou cantar, eu vou cantar pra Deus Eu quero expressar o meu sincero amor E começar a vida louvando ao Senhor E dizer a todos que Jesus, Ele é o amor É Jesus, a vida, Ele é o amor Foi Jesus, o mundo, Ele quem criou O Senhor é o caminho, a verdade e a vida Com Jesus eu encontrei a saída Eu vou cantar, eu vou cantar pra Deus Eu quero expressar o meu sincero amor E começar a vida louvando ao Senhor E dizer a todos que Jesus, Ele é o amor É Jesus, a vida, Ele é o amor Foi Jesus, o mundo, Ele quem criou O Senhor é o caminho, a verdade e a vida Com Jesus eu encontrei a saída É Jesus, a vida, Ele quem criou É Jesus, a vida, Ele é o amor É Jesus, a vida, Ele é o amor Foi Jesus, o mundo, Ele quem criou O Senhor é o caminho, a verdade e a vida Com Jesus eu encontrei a saída Com Jesus eu encontrei a saída A verdade Com Jesus eu encontrei a saída Com Jesus eu encontrei a saída